RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre o volume de um cone. Para começar a nossa conversa, observe essas duas figuras tridimensionais que eu coloquei aqui. Eu tenho uma pirâmide aqui à esquerda e eu tenho um cone aqui à direita. Nós sabemos algumas coisas sobre essas duas figuras. Em primeiro lugar, elas têm exatamente a mesma altura. Portanto, esse comprimento bem aqui é h. E esse comprimento bem aqui, indo do topo ao centro da base aqui, também é h. Também sabemos que a área das bases são iguais. Por exemplo, nessa pirâmide à esquerda, a área da base é igual a x vezes... Vamos supor que seja um quadrado, então vai ser x vezes x. Então, a área aqui vai ser igual a x². Agora, nessa outra figura aqui, no cone, temos uma base com a área igual a π vezes r². Eu falei com você o quê? Eu disse que as duas áreas são iguais, não é? Então, também sabemos que x² é igual a πr². Agora, a minha pergunta para você é, essas duas figuras têm o mesmo volume ou os volumes são diferentes? E se eles forem diferentes, qual tem um volume maior? Pause esse vídeo e tente pensar um pouco sobre isso. Tudo bem, vamos pensar nisso juntos agora. Dado que estamos falando sobre duas figuras que têm a mesma altura e pelo menos a mesma área da base, você pode estar pensando que talvez o princípio de Cavalieri pode ser útil nesse caso. Só para relembrar um pouco, o princípio de Cavalieri nos diz que quando você tiver duas figuras, e como estamos pensando em três dimensões, é a versão tridimensional do princípio, ok? Então, se você tem duas figuras que têm a mesma altura e, em qualquer ponto ao longo dessa altura, a área da seção transversal vai ser a mesma, então as figuras vão ter o mesmo volume. Sabendo disso, o que nós precisamos descobrir aqui é se é verdade que, em qualquer ponto da altura, essas figuras vão ter a mesma área transversal. Bem, para pensar sobre isso, vamos escolher um ponto arbitrário ao longo dessa altura. E só para simplificar, vamos escolher no meio da altura, embora a gente pudesse fazer essa análise em qualquer ponto ao longo da altura, ok? Então, vamos pegar o ponto na metade da altura aqui e na metade da altura aqui. Essa distância bem aqui é h sobre 2, e essa distância aqui também é h sobre 2, já que a altura total é h. O que podemos fazer é construir algo que se pareça com triângulos semelhantes, e podemos até mesmo provar para nós mesmos que esses são triângulos semelhantes. Então, vamos construí-los bem aqui. Nós sabemos que eles são semelhantes porque essa linha vai ser paralela a essa linha, e que essa linha é paralela a essa outra, que nesse caso é o raio. E como sabemos disso? Bem, estamos pegando áreas transversais que são paralelas à base, que são paralelas à superfície que essas figuras estão apoiadas. Então, em qualquer caso, essas seções transversais vão ser paralelas. Então, essas linhas que se apoiam nessas seções transversais, ou que se apoiam nas bases, também serão paralelas. Como essas são linhas paralelas, esse ângulo é congruente com esse ângulo. E esse ângulo é congruente com esse ângulo, porque esses são transversais através de linhas paralelas, e esses são apenas ângulos correspondentes. E, claro, eles compartilham esse ângulo em comum. E aqui você vê muito claramente um ângulo reto. Esse ângulo é congruente com aquele ângulo, e então os dois triângulos compartilham isso. Esse triângulo menor, em qualquer caso, é semelhante ao triângulo maior. E o que isso nos ajuda a perceber é que a proporção entre os lados correspondentes vai ser a mesma. Então, se esse lado for h sobre 2, e toda a altura é h, então isso aqui vai ter metade de toda a altura. Logo, isso nos diz que esse lado vai ser metade de r. Então, aqui teremos r sobre 2. E desse lado aqui, pelo mesmo argumento, vai ser x sobre 2. Sabendo disso, qual é a área transversal aqui? Essa área vai ser x sobre 2 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado sobre 4, que é 1 quarto da área da base. E aqui? Bem, esse corte transversal aqui vai ter uma área igual a π vezes r sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que πr ao quadrado sobre 4. Ou poderíamos dizer que é 1 quarto πr ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 quarto da área da base. A área da base é πr ao quadrado, e aqui temos 1 quarto vezes πr ao quadrado. Então, isso vai ser igual a 1 quarto da área da base. Nós já falamos que essas áreas são iguais, não é? Então, acabamos de ver que a área da seção transversal naquele ponto da altura de ambas as figuras é a mesma. E você poderia fazer isso na posição 1 quarto da altura, 3 quartos da altura, etc. Você vai obter exatamente a mesma coisa. Você vai ter dois triângulos semelhantes e você vai ver que eles terão as mesmas áreas, mesmas áreas transversais naquele ponto da altura. E vimos pelo princípio de Cavaliere, aplicado a três dimensões, que essas duas figuras têm o mesmo volume. O que é interessante sobre isso é que isso nos permite obter uma fórmula para o volume de uma pirâmide. Aprendemos que o volume de uma pirâmide é igual a 1 terço vezes a área da base vezes a altura. Além disso, também podemos dizer que esse cone tem exatamente o mesmo volume. O volume dele também é igual a 1 terço vezes a área da base vezes a altura, porque, em ambos os casos, a área da base é a mesma e a altura é a mesma. E sabemos que eles têm o mesmo volume. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!